Fala galera, beleza? Mais uma partidinha de Fall Guys. Vamos lá, vamos ver se hoje a gente consegue chegar na coroa. Ontem eu tava jogando, foi foda. Eu pulei pra coroa, mas ela subiu bem na hora, passou rascando no capacete e não peguei. Espero que hoje a gente consiga, muita merda. Lembrando que se você ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo do vídeo e já dá uma força. Esperar a galera se fuder um pouco, beleza. Nossa, o cara pulou na porta ali e não abriu. Nossa senhora, só fui falar que é meu favorito, né? Não pode elogiar. Sai, 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 sai. Sai daqui, sai daqui. Sai. 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 Não, não, não. Aí. Vai, 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 vai. Levanta, levanta, levanta. Aí. Ai, ai. As caladas fugem. Ontem eu consegui chegar. Não tem cedo aqui. Vamos ver o que vai acontecer agora. Depende muito da galera. Puta merda, às vezes você encontra uns caras aqui de muito saco, velho. Que ódio. Bom, como eu já não tô no diabão, com certeza eu vou encontrar um monte de gente me agarrando. Vamos agarrar uns caras aqui já. Ó. Já, já comecei bem, já fui passado pra trás. Sai daqui tudo se apertando. Deu passar o primeiro. Deu passar o segundo. Deu passar o terceiro. É a puta merda. Caralho, que sequência, velho. Ah, já tomei ali porque o controle não funcionou direito. Meu controle é uma merda. Dá uma esperadinha aqui. Ah, filha da mãe. Vai empurrar. Pareia. Não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ai, vou morrer. Câmera lazarenta. Por que que as vezes ele rola no chão igual um otário? É agora. Agora é a parte aqui. Filho, chora, mas não veio. Ah, só tem mais uma chance. Sem pressão. Ah, lógico. É lógico que eu vou me fuder. Ah, que ódio. Bora, essa tela também. A única parte complicada são as bolas ali. Vai, vai, vai. Primeiro, 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 primeiro. Não sei o que acontece, velho. Eu começo a ficar nervoso quando eu subo naquele negocinho. Espero que as telas das próximas não tenham isso. Sai, sai. Passa porteira, passa porteira. Sai daí. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Aí, velho, por que que você caiu igual um imbecil? Nossa, nossa. Parece que meu bonequinho cai muito mais do que os outros. É justo isso. Aí, ó. Para de me empurrar. Nossa, que fila da bola, rapaz. Bom, vai dar, vai dar, vai dar. Se for retardado, fique na minha frente. Vai dar? Nossa senhora. Vai dar? Vai dar? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sem passar vergonha, vai. Espero que nenhum filho da mãe me empurre. Mas já tem, obviamente, já tem alguém me agarrando aqui, né? Sou muito lindo. Ai, 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 ai. Nossa, você viu o cara caindo ali, velho? Vê? Cara, aqui, acho que essa tela, acho que a melhor manha é essa aqui. Ai, 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 é só falar que eu tô mandando bem que já começa. Só falta quatro, vai, 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 galera. Cai, 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 cai. É isso. Tem um que mergulhou ali, bonito, achei que ele pôde se matar. Ele é classificado. Ah, lógico. Vamos lá, será que vai ser a redenção do vídeo? Vamos lá, hein? Se eu conseguir chegar no final dessa fase, acho que eu vou merecer pelo menos a sua inscrição. Pelo menos a sua inscrição eu vou merecer. E se eu não chegar também, pelo esforço. Deixa eu acabar com a ideia. Vai, 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 vai. Ah, nada. Ah, inferno. Nossa, essa fase é muito estressante, velho. Agora vai dar. Aí. Mas para de rolar igual a panqueca, velho. Panqueca rola, não sei. Eu tento acertar a câmera, alguma coisa. Cara, não vai, velho. Não acontece. É, bloqueio mental. Saca. Ah, não. Caralho. Acho que mais uma chance. Ah, que ódio, que ódio. Vamos lá, vamos mais uma partida. Deixa o seu like. Você está, pelo menos, dando risada da minha desgraça. Se inscreve no canal aí. Você que está assistindo aí, gosta de ver quando eu me fodo. Não quando eu me dou bem. Sabia que era essa. Vai ser essa de novo. Não. Falou, trouxa. Essa aqui, ó. Essa aqui. Está meio dobradinha até, ó. Não, não é. Puta merda. Todo mundo me passou. Estou até vendo que eu não vou conseguir. Nossa, velho. Não consegui passar nessa. É vergonhoso. Vai, 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 vai. Isso. Vai, 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 vai. Nossa, todo mundo... Olha, olha que loucura que está acontecendo aqui, velho. Caramba, vai, 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 vai. Não. Para de ficar deitado. Será que vai dar? Nossa. Ainda deu, cara. Ovinho. Esse eu curto porque esse é uma palhaçada, cara. Obviamente, esse é o vídeo de eu me foder, então já caí no time amarelo. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Protegir nada, mas... Força. É nossa, é nossa. É, sai. Mano, agora é hora de começar a roubar. O cara conseguiu roubar o ovo de ouro, velho. E eu consigo cair sozinho e perder o ovo para o degrau. Sai, sai daqui, sai. Sai, inferno. Nossa, velho. A habilidade desse jogo é muito péssima, pelo amor de Deus. Vai, vai, vai. Nossa, o time azul tá que tá uma beleza, hein. Sai, sai, sai. Sai, nossa. Para de me agarrar, o inferno. Aí, ó. Ó o tiozinho roubando o de ouro. Dois plano de ouro. Sai, 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 sai. Nem vem. Aí, galera. Aí, ó. Galera, vê o negócio acontece. Ó o de ouro ali pula na minha mão. Puta merda. Nossa senhora. Não, não. É nosso, é nosso. Opa, não é nosso não. Não, não, não. Sai, sai. Fica todo mundo em cima. Nossa, velho. Sobram a mão do cara. É nossa. É nossa. Se não é nossa, não é de ninguém. Hum. É outro vermelho. Filho da mãe. Vou pegar sim. Não, não peguei o outro. Calificado. Tá aí, beleza? Beleza. Beijo. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse, se eu não me engano, não é muito complicado, mas, bom, o episódio não tá sendo muito bom pra mim, então, provavelmente eu vou me ferrar bastante. Ai, 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 esse, se eu não me engano, não é muito complicado. É óbvio que tem como me ferrar, é que eu só não sabia, só não tinha descoberto um método de como me ferrar, mas, aaaaaaah, esse, se eu não me engano, não é muito complicado. Nossa senhora, velho, é muita coisa voando. Eu vou ter que dar muita sorte pra conseguir passar esse. Nossa, não, não deu. Só porque eu falei que não era difícil. Bom, é isso aí galera, esse foi o segundo episódio da série de Fall Guys, espero que vocês tenham gostado, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo, e é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou.